Música No tempo favorável Escutei-me, ó Senhor No tempo favorável Escutei-me, ó Senhor Retirai-me deste lodo, pois me afundo Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam E salvai-me dessas águas tão profundas Que as águas turbulentas não me arrastem Não me devorem violentos turbilhões Nem a cova feche a boca sobre mim No tempo favorável